Eu assisti aquele filme Menina de Ouro em 2012 numa segunda-feira numa quarta-feira eu fui numa academia me inscrever mas eu queria fazer box, que eu queria ser a Menina de Ouro cheguei lá, o cara falou assim, olha não tem box, mas tem um bagulho aí que chama box tailandês é igual, eu falei, meu então beleza, e aí eu fui ver, vi o Marcelinho no ringue, ele já tava lá? acho que ele tinha acabado de chegar o Marcelo Pelegrini, que nós somos namorados durante oito anos e aí eu vi ele no ringue e falei, cara é isso que eu quero pra minha vida na sexta-feira eu comecei, três meses depois eu fui campeã paulista eu treinava dez horas por dia o Júnior, que foi meu primeiro treinador que eu sou muito respeito demais foi um cara que... você ainda tem contato com ele? ah, eu amo ele demais, a gente não tem contato, mas é um cara que se me liga agora e precisa de qualquer coisa, com certeza é um cara que sempre me respeitou muito e ele fez, você sabe, né, 2001 eu não tinha nada na época, 2009 e era um cara que, meu hoje eu penso assim como que ele fazia aquilo acontecer, sabe? cuidar de tanta molecada sem dinheiro, sem ajuda, sem nada e ele, meu, levar a gente pra campeonato eu lutei todos os campeonatos da FEPLAN eu lutei todos os amadores eu lutei, cara, lutei campeonato em bocada do... tipo favela assim, igual aqui? pô, Fabio Silva, SP1 lutei todos era tipo, mano, gueto tai, favelão lutei todos e tipo, depois eu só fui crescendo e meu sonho era Tailândia e aí eu comecei a namorar com o Marcelo o Marcelo sempre foi top é minha maior inspiração, assim, na época mas como, você que deu ideia nela? nele? porque ele é meio fofo foi, né, eu que tirei a virgindade do Marcelo, meu tipo você me descabaceou o moleque? eu descabacei o Marcelo, velho eu que dei ideia nele e aí eu... é verdade, é verdade e aí eu que dei ideia nele mesmo pedi ele em namoro mesmo porque eu achava ele muito foda você enquadrou ele nas ideias? enquadrei a gente não tinha dinheiro pra nada, tadinho ele tinha dinheiro pra comprar uma água aí ele falou, você quer tomar uma água? sério? era o dinheiro que ele tinha pra uma água eu falei, eu quero e aí... todo educado todo educado, sempre e aí a gente começou a namorar foram oito anos juntos e aí o nosso sonho era a Tailândia a gente treinava oito horas por dia todo dia o Marcelo... isso ainda na... isso ainda lá na Predator na Augusta Box tailandês porque Muay Thai na época não existia, né? era porrada Thai filha, era... meu... subir no ringue e sair na mão tipo, era isso, tá ligado? era porradaria? era muita porradaria? era, e só eu de mulher meu, eu lembro tanto pro banheiro chorar tanto, tanto, tanto até entender, tá ligado? mas o nosso sonho sempre foi ir pra Tailândia sempre foi e eu ia fazer o que fosse pra conseguir tanto que eu que levei o Marcelo pra Tailândia então, quando chegou lá aí a gente foi pra King Thai, né? mas como que você ia ser, tipo assim porque, ah, a gente foi pra King Thai como que foi esse processo? aí eu parei, enfim chegou, o Júnior ele não tinha apesar dele ser maravilhoso não tinha recurso pra levar a gente pra Tailândia eu lembro que na época custava o único que era a Tainara, o Sandro tipo, era um negócio muito intocável, assim e... era uma realidade muito grande é, meu, eu com 16 anos era, sei lá, falavam que custa 10 mil reais por mês eu não tinha, imagina, 10 mil reais por mês era um negócio absurdo e o Júnior, ele foi até onde? na época, era 10 mil reais por mês passagem, mas o camp porque a gente não conhecia ninguém então a gente precisaria de um camp pra ir é, porque hoje tá mais fácil é, hoje não a pessoa venda aqui e fica falando é, mentira, mas peraí hoje você compra passagem e você se vira pra internet sempre tem alguém que você conhece ou alguém que conhece alguém mas naquela época ali você não tinha... mano, sabe que... não tinha YouTube não tinha internet sabe que eu assistia? a gente alugava fita e assistia o Boacal o... o... Arthur Vincenco lá o... o Ramon Deckers o Masato aquilo era Muay Thai eu assistia todos os dias a luta do Boacal a mesma luta era o que eu tinha pra assistir e eu queria ser o Boacal era isso então era muito impossível chegar lá e a gente o Junior não tinha esse recurso até que chegou uma hora que a gente viu daqui não vai sair daqui não... mas você já tinha imaginado sair da academia já ou você pensou meu... é, a gente já tinha saído da academia pra ir pra Tailândia esse era o nosso sonho sabe? não, eu digo assim enquanto você estava lá treinando com o Junior, certo? vocês pensaram vamos procurar alguma academia ou você já tinha uma academia em mente você falou assim tem uma academia ali a King Thai e eu vi que dá pra ir lá não, a gente meio que pensou ir pro Sandro porque era o cara que levava pra Tailândia já existia a King Thai? porque era esse não, não existia a King Thai e aí a Juliana Teixeira que na época era a mulher do Andréa Teixeira essa época a gente parou de treinar porque a gente viu que a gente não ia sair daquilo ali, né? e aí ela me mandou um recado no Facebook falou Camila, você cara você e o Marcelinho não tem o que falar você é perfil estamos montando uma equipe nova aí King Thai você não quer vir treinar? me convidou e aí foi quando eu comecei na King Thai você foi sozinha? fui sozinha porque o Marcelo recusou falou não vou mais treinar Muay Thai Muay Thai isso acabou com a minha vida eu não quero mais por quê? como assim acabou com a vida dele? ai, eu acho que tanto a gente treinava oito horas por dia e vê que a gente não tinha dinheiro pra nada a gente não mano, a gente não e não evoluía muito também é, porque era é, não tinha gente, a informação era o Ramon Deckers lutando com a 1 é, você assistia aquele era o mesmo vídeo todo dia a gente só tinha aquilo pra assistir a gente só tinha aquilo pra assistir e tipo, era isso a Gina Carano entendeu? eu queria ser a Gina Carano tipo, enfim e aí o Marcelinho não tinha ele enjoou real eu fui pra King Thai depois de umas duas semaninhas eu na King Thai ele falou eu falei, meu ali é é o lugar pra você e aí eu trouxe ele mas o Lê já tinha ido na Tailândia ou não? não ninguém tinha ido na Tailândia? a gente pagava eu na época não lembro se era 50 reais enfim pro André Teixeira treinar a gente onde era a King Thai até hoje lá na rua em frente à Vielinha isso porque o Lê o Éder e o Lula saíram da Esquadrão Thai porque também era uma equipe que não ia evoluir é uma equipe mesma coisa que eu então a história batia a gente tava numa equipe que a gente fez o que pôde a não ser daquilo e eles também e aí fomos pra eles pagaram o André Teixeira depois a gente pagou também o André Teixeira assumiu a King Thai e aí ficou treinando a gente até a gente pra Tailândia então ali o Leandro não era o o líder não era o André Teixeira era o atleta o líder era o André Teixeira tá e aí vocês pensaram mano vamos pra Tailândia como que foi o processo porque vocês ficaram um tempo treinando a gente começou a treinar o André veio com um mundo de informações informações que a gente não sabia ele já tinha ido pra Tailândia? não eu não sei se ele tinha ido pra Tailândia acho que não mas o André ele já tinha mais informação que a gente meu a gente era moleque 15 anos o André já era um cara de mais vivência tipo meu cara você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo então a gente pô o André a Juliana era uma menina muito expressiva no Muay Thai na época então mudou assim sabe mudou a nossa visão e o dinheiro mano a gente fez o que pôde pra conseguir dinheiro pô mas vocês vocês moravam num bairro de Rico vocês moravam na Paulista ali mano é sim sim não graças a Deus é mais fácil só que a minha mãe sempre foi contra minha mãe nunca aceitou pra você ter ideia eu tranquei a faculdade mãe desculpa eu tranquei a faculdade o dinheiro da faculdade foi o que eu paguei a passagem pra Tailândia meio do Marcelinho então minha mãe não ela não sabia ela achou que ela tava pagando a faculdade não mas hoje tudo bem eu já dei uns dois apartamentos pra ela ela tá rica já tá tudo bem mas é na época era tipo assim eu tranquei a faculdade e o dinheiro da faculdade eu peguei pra pagar a passagem e que não era só eu era eu e o Marcelo o Marcelo não tinha como mesmo então eu tinha que pagar a minha passagem e a do Marcelo e aí vocês ficaram quanto tempo treinando antes de ir pra Tailândia? nossa quando a gente eu lembro até hoje a gente não tinha cartão de crédito eu falei Lê eu posso te dar porque minha mãe pagava em cheque né eu posso te dar o cheque e você passar no seu cartão que o único que tinha limite no cartão era o Lê e no dia que ele passou eu fui pro banheiro chorei meia hora assim foi muito emocionante cara foi muito emocionante aí vocês foram pra Tailândia e aí depois de uns a gente se preparou 3 meses aquelas loucuras né correndo 20km por dia treinando 8 horas a gente vai chegar lá vai bater em todo mundo mas você tava treinando aqui na King Ita e chegou a fazer alguma luta antes de ir pra várias não antes de ir pra Tailândia antes de ir pra Tailândia eu lutei com todo mundo não tinha quem mais eu lutar aqui no Brasil a última pessoa que chegou ninguém aceitava lutar comigo ninguém a única pessoa mas por que? peso? o que que era? porque eu bati em todo mundo meu eu não tinha 52kg não tinha primeiro que tinha pouca menina e segundo que tinha batido em todo mundo a única que aceitou e que eu acho que eu ia levar um pau dessa eu acho real foi a Estela Nunes que não aconteceu porque eu subi eu bati 8kg acima na balança